Oi, 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 é a música do Kuduru, tocando na música do Kuduru. Então, hoje é um vídeo de comprinhas, vocês me pediram, eu amo quando vocês me pedem pra fazer um vídeo, que eu fico assim, mais empolgada do que eu já sou, e eu vim fazer um vídeo de comprinhas pra vocês, que é aquele fashion haul, que são comprinhas de roupas, acessórios, sapatos, bolsas, essas coisas. Tá tudo aqui atrás de mim, e eu vou começar primeiro com as roupas. Não são muitas coisas, são pouquíssimas coisas, e são minhas compras, eu acho que de uns dois meses, que eu, tipo, as coisas desde o último vídeo que eu fiz, o que eu comprei até agora, depois daquele último vídeo. Vou começar por essa camiseta normal, da Zara, uma camiseta preta, normal, sem nada, básica. Eu comprei ela porque, às vezes, eu quero sair de camiseta, eu adoro calça e camiseta, e eu não tenho camiseta. Aí eu comprei essa camiseta porque eu achei linda e básica. Ela foi bem baratinha, deixa eu ver quanto que custou. Ela custou R$19,90. Comprei essa blusa, que é super fina e linda. A estampa dela é lindíssima. Não é nem estampa, eu acho que é um decenho, não sei. A manga dela é plisada, é aquela sanfoninha. Ela tem um V aqui bem aberto, é bem decotada. É uma camisa normal, ela é bem fininha. Também Zara, bem bonita. Ela é bem bonita, bem arrumada, bem chique. Comprei esse casaco, essa jaqueta, não é casaco, é essa jaqueta na Zara, que é um rosa neon. É uma jaqueta daquele estilo motoqueira. Tem bolso, botão, zíper. Ela fica com aquele negócio assim. Ela é rosa neon, super linda. Eu amei essa jaqueta. Ela custou R$79,90. Também é Zara. Comprei esse casaquinho na Zara, de Tweet. É daquele estilo Chanel. Ele tem... Ela tem, quer dizer... Tá vendo? Uma franjinha. Não sei se dá pra ver, por causa que ela é um laranja bem forte. É neon também. É um laranja bem forte. E ela tem esse... Tá vendo? Eu acho que dá pra ver. Tem esse acabamento assim, meio que... Felpudo. Sei lá o nome. Ó, eu não trabalho com moda. Eu não entendo, assim. Os nomes da moda. Eu gosto de uma coisa, compro e pronto. Eu não fico decorando nomes e tal, não. Ok? Mas enfim, aqui é um casaquinho Tweet. É de botão. Botões. É... Estilo esses casaquinhos da Chanel. Super lindo. Ah, e essa daqui... Eu paguei R$89,90. A próxima compra foi em Las Vegas. Eu comprei na Topshop. Tipo... Eu era louca pra conhecer essa loja. Mas... Aqui não tem. Aqui no Texas não tem. Ó, na minha cidade não tem. E eu fui lá. Mas... Eu não sei se foi o momento que eu entrei lá pra comprar uma roupa mais elegante. Porque eu ia... Pra um jantar mais elegante em Las Vegas. Que era com o encontro com o chefe do meu marido. E eu queria uma roupa mais elegante. Aí eu entrei lá e odiei tudo. Não sei se era o motivo da roupa que eu queria. O estilo da roupa que eu queria. Que eu não encontrei lá. E eu saí de lá só com esse... Que é um... Um sueta. É de lã. E aqui no meio tem um monte de... De pedrinhas. Super linda. Que fica brilhando. Ele é bem compridão. E eu amei. Amei. Fica a coisa mais linda do mundo vestida. Fica muito, muito, muito linda mesmo. A próxima compra foi a... A compra mais... Ah, esse casaquinho... Esse casaquinho não. Esse... Esse... Esse suéter me custou na faixa de 100 dólares. Lá na Topshop. Minha próxima compra foi a compra mais cara do que eu fiz. Assim, a mais cara foi essa. Que é um conjunto de saia e blusa. Deixa eu prender aqui porque tá saindo. É uma saia e uma blusa. É um conjunto de roupa. Aqui é a saia. Tá vendo? Ela é super linda. Fica a coisa mais rica do mundo vestida. Ela tem oncinha. Tem estampado de florido. Tem flores. Tem um... Uns tecidinhos assim meio que solto. Ela amarra na cintura. E ela é bem assim. Fica mesmo... Fica mais ou menos abaixo do joelho. Por dentro ela é um tecido bem pesado. Não é bem pesado, mas tipo... Essa parte aqui é dura. E ela faz aquela modelagem bem linda embaixo. E é a saia com a blusa. Aqui é a blusa. Olha que blusa mais linda do mundo. Olha a manga. A manga dela é bem durinha. E é fina. Com duro. Ela é assim. Tá vendo? Essa foi minha compra rica do mês, digamos. Que foi a mais cara. Eu acho que eu paguei na faixa de 300 dólares. O conjunto completo. E a blusa também tem a fitinha. Se você quiser usar sozinha. Mas tipo... As duas juntas. Fica a coisa mais linda do mundo. Eu comprei essa roupa pra uma cozinhar mais especial. Não foi pra usar no dia a dia pra ir pro shopping, por exemplo. Não. Foi pra uma coisa mais especial. Mais arrumada. Que requer algo mais arrumado. Minha roupa foi só isso. Agora eu vou mostrar minhas duas bolsas novas que eu comprei. A primeira foi essa na Zara. Olha que coisa mais rica. Mais linda do mundo. Ela é toda dura. Toda cheia de spikes. Que são aquelas pedrinhas. Nude. Combina com tudo. Bem grande. Olha a largura dessa bolsa. Ela é imensa. Aqui é lá dentro. Eu tava usando ela hoje. Por isso que tem coisa dentro. Mas aqui ela. Ela é linda. Eu costumo comprar bolsa pra mim. Só de bolsa de couro. Porque quando eu compro bolsa de tecido. Tipo de couro sintético. Pra mim estraga rápido. Porque eu não sou a pessoa mais. É. Mais de. Como é a palavra? Porque eu não sou a pessoa mais cuidadosa desse mundo. E sempre acaba rápido. E quando é de couro não. Dura pra vida toda. Mas eu. Eu. Criei. Coragem. E comprei essa bolsa. Porque também ela não era barata. Ou não era cara. Era barata. E ela é muito linda. Eu comprei semana passada essa bolsa. E eu paguei tipo 89 dólares. Até que ela. Ela é a coisa mais linda do mundo. A próxima bolsa que eu comprei. Essa sim é riqueza. É a minha bolsa que eu comprei em Las Vegas. É a minha bolsa da Louis Vuitton. Que é essa. É uma pequenininha. Uma clutch. Eu não uso segurando assim nessa alcinha. Ela vem com a alcinha. Eu gosto de usar assim. Segurando assim. E ela. Ela é nesse. Nesse couro. Assim. Quadradinho. Sei lá como é o nome disso. Tem o nome do modelo. Mas. Como eu disse. Eu não decoro nomes. Eu não. Eu não. Tipo. Eu não procuro saber o nome. Se eu gosto. Eu tô feliz. Se eu gosto. Pra mim. Tá bom. Eu não saio procurando o nome do modelo. Não sei o que. Eu acho que eu sou meio descuidada nesses assuntos. E ela vem com uma alça. Extra. De extensão. Se você quiser usar a alça grande. Eu paguei nessa bolsa. Quase 800 dólares. Eu acho. Mais ou menos isso. Eu não lembro. Eu não tenho certeza. Mas. Tipo. Você vai dizer. Roana. Mas você. É uma patricinha. Que só compra coisa cara. Não sei o que. Não gente. Eu não só compro coisas caras. Mas. Eu prefiro. Juntar dinheiro. E investir em uma coisa cara. Do que sair. Sei lá. Enlouquecendo. Na Forever 21. Eu. Eu raramente. Compro roupa na Forever 21. Raramente. Compro uma roupa. Só porque tava barata. Eu não faço isso. Eu. Prefiro. Juntar dinheiro. E comprar uma coisa. Que eu sei. Que eu vou gostar. Que eu sei. Que é desejo de consumo. Que eu sei. Que vai durar a vida inteira. E bolsas da Louis Vuitton. Bolsa da Vitor Hugo. Essas bolsas assim. Mais caras. Duram a vida inteira. Eu tenho uma bolsa da Vitor Hugo. Que faz mais de 5 anos. Que eu tenho ela. E ela tá assim. Igual que eu comprei. E eu uso todo dia. Praticamente. Essa bolsa que eu tô falando. Por isso que é como eu digo. Eu prefiro juntar dinheiro. Investir em algo. De longa duração. Agora eu vou mostrar os meus sapatos. Que eu comprei. Vocês vão dizer. Rona. Mais sapatos. Sim gente. Se tem uma coisa que eu sou viciada. Que eu. Pode me culpar. Que eu não resisto. São os sapatos. Eu não consigo ver um sapato lindo na vitrine. E não conseguir comprar. Não consigo. Isso é fato. Me desculpem. Mas eu. Tenho esse. Problema. O primeiro sapato que eu comprei. Foi esse. Da BCBG Generation. Que é um neon. Ele é. Super lindo. Super confortável. Ele é verde neon. Amarra isso no tornozelo. Tem essa meia pata. Eu acho que é assim que se chama. E é assim. Ele é a coisa mais linda do mundo. E eu. Amei. Segundo sapato. Que foi o meu mais recente. Que chegou ontem. Que foi esse. Da Sam Edelman. Que foi esse. Da Sam Edelman. E Demon. Sei lá. Como é que se diz. Que é esse. Ele é a coisa mais chique do mundo. Ele é nude. Com um monte de spikels. Tá vendo? Ele tem spikels em todo lado. E dentro é aberto. Tipo. Ele é assim. Ah! Ele é assim. E o bico é fino. Super lindo. E super. Amado e idolatrado. Eu tinha visto esse sapato. Há bastante tempo. Lá na loja. Quem me segue no Instagram. Sabe que eu já tinha visto esse sapato. Mas eu não levei. Assim que eu vi ele. Porque o dinheiro tava fraco. E esse mês. Eu juntei dinheiro. E comprei ele. Ele custou na faixa de 180. E esse da BCBG. Na faixa de 100. O próximo que eu comprei foi na Zara. Esse foi super baratinho. Que é esse. Todo mundo já deve conhecer. Eu comprei o preto. Porque eu achei ele lindo. É culpa de todas essas blogueiras. Que ficam falando desse sapato. Que é super confortável. Que é super lindo. Que é super tudo. Que tem que ter. Que ele é lindo. Não sei o que. Eu comprei, né? Putz. Até que ele. Eu comprei o preto. Básico. Eu acho lindo isso. Fechado. Com essa tirinha aqui na frente. Eu não gostei muito dessa parte aqui da frente. Não vou negar. Assim. Não é que eu não gostei muito. Mas é porque ele fica meio que estranho. Cobre os dedos. E não cobre. Sabe? Fica meio estranho. Mas. Ele é super lindo. Eu ainda não usei. Eu paguei 50 dólares. 49,90. Próximo que eu comprei. Vocês vão dizer. Rosa, você comprou quantos sapatos? Eu comprei 3, 5 sapatos. Próximo que eu comprei. Foi esse na Kate Spade. Que é assim. Olha que salto lindo. Ele é uma plataforma. Tipo. É uma plataforma. Não plataforma. Porque ele aqui é aberto. Tá vendo? Dá pra ver que aqui é aberto. Ele é um salto. Lindo. Dourado. Com azul. Ela é toda azul. Assim. Tá vendo como é linda? E eu super amei esse sapato. E tava em promoção. Eu comprei ele bem mais barato do que o preço real. Não lembro quanto que eu paguei. Mas foi bem mais barato. Por isso que eu comprei. E por último. O último sapato. Foi esse que vocês já viram. Tanto no blog. Como no Instagram. Quando eu usei. Que é esse da Gas Bar Marciano. Que é um sapato. Um salto verde. Ele é super alto. Super. Mas. Ele é super confortável. E por incrível que pareça. Eu não fiquei mais alta do que o meu marido. Quando eu usei esse salto. Ou fiquei. Putz. Eu acho que eu fiquei. Eu não lembro. Eu tenho 1,72. E meu marido tem 1,79. Mais ou menos. Então. Né amiga. Eu fiquei. Eu acho que um pouquinho mais alta do que ele. Olha também o desse salto. Mas. Ele é super confortável. Ele é super leve. Ele é super perfeito. E dá pra usar com jeans. Dá pra usar jeans com camiseta. Que ele tá usado. Ele tem. Tipo uma trancinha aqui. Ele é todo fofinho. Todo lindo mesmo. E também. Prende no tornozelo. Tá super na moda. Esses. Esses saltos. Que prendem no tornozelo. E eu vou mostrar por último. As 3 pulseiras. Que eu comprei recentemente. Eu sou viciada em pulseiras. E eu comprei essa. Que é uma cobra. Uma cobra não. Um dragão. Eu disse que era cobra. E meu marido rola. Isso não é cobra. Isso é um dragão. É aqui. Ah! Eu puxei agora um fio. Prendi na minha pele. Tá aqui ó. Dá pra ver? É um dragão. Comprei essa. Que é uma pulseirinha normal. Então. Essa. Essa. E essa na Forever 21. Ela é grossa. E ela é super linda. Assim. Tá vendo? Tem um monte de brilhinhos. Eu amei. Eu adoro colocar várias pulseiras na mão. Eu adoro. Sou viciada nisso. De botar um monte de pulseira na mão. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O fashion haul de hoje. Um beijão. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.